Olá, amores! E aí, mulher! Voltando aqui pra mais um vídeo neste canal. 2021, meu povo! Ufa! Que bom que chegou! E estamos aqui trazendo mais conteúdo, com mais... Né? Com essa coisa boa de estarmos aqui, com esse carinho, com esse engajamento. E é o que eu quero contar com vocês agora em 2021 aqui comigo, tá, gente? Muito obrigada mesmo por tudo, 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 tudo. E eu espero que todos vocês em casa estejam bem, a família de vocês. Enfim, gente, passamos aí o virado do ano, né? Natal virado do ano. E assim, muita gente pensa que é como uma chave, né? Vira a chave e da noite pro dia tudo vai ser maravilhoso, tudo vai ser diferente. E não vai, meu amor, é apenas uma virada de calendário. Por quê? Porque essa mudança tem que partir de nós, tem que vir de dentro de nós, seres humanos. Enquanto os seres humanos não conscientizar, né, de que essa mudança tem que vir de nós, partir de nós, o mundo não melhora. Vai vir 2021, 2022, 2023 e vai continuar a mesma coisa. Se os seres humanos não mudarem, gente. Então é isso que a gente pede, consciência aí, conscientização por conta de cada pessoa aí, de cada seres humanos, de cada ser humano, né? E esperar em Deus que as coisas melhorem sim. Vamos ter fé, vamos aumentar a nossa fé e pedir a Deus que nos tire desse caos, né? Que nos ajude a passar por essa dificuldade que estamos vivendo aí, diante de tudo, né, gente? Então é isso. Então hoje no canal, eu me ausentei um pouquinho, né? Porque eu tirei um pouco de, não vou dizer férias, eu me ausentei um pouquinho pra refletir um pouco, pra desintoxicar de rede social, enfim, é muito bom, né, fazer uma reflexão de vez em quando. Mas eu passei bem, graças a Deus, estou aqui firme e forte e espero poder contar com vocês, tá? Hoje eu trago uma resenha e uma fala de um perfume maravilhoso que eu conheci, gente. Três pontos positivos que eu tenho que dividir com vocês, minhas amigas que estão em casa e que o gosto é parecido com o meu. Preço bom, qualidade e desempenho. Vocês querem mais? Sim, vou apresentar pra vocês quem, uma coisa linda que eu conheci esses dias. E já vou começar com o bordão dela, né, que é o Hello Hello, que é um perfume aí da NACA 12 em parceria com a Ciclo Cosméticos. NACA 12, pra você que tem em casa e não conhece, é um YouTube de grande sucesso, né, tem Instagram. Ela vive numa bolha cor de rosa. Quando eu digo bolha, é porque tudo dela é rosa, cenário rosa, tudo maravilhoso. E temos isso em comum, porque eu também amo a cor rosa. Então, a NACA 12 criou esse perfume lindo aqui com a Ciclo, né? Gente, a latinha já é um mimo, olha. Coisa linda, Brasil. Coisa linda pra você que tá em casa, que não gosta, né, que gosta dessas coisinhas, aliás. Que não quer deixar a menina que está dentro de você morrer, que gosta dessas coisas de menininha. Te apresento esse aqui com essa latinha linda, gente. Agora sim, com um ponto que eu vou falar pra vocês que vai te surpreender, minha amiga. Tenho certeza que vai te surpreender. Você vai olhar pra essa latinha e falar, suza e perfume infantilizado, perfume de menininha. Que era o que eu pensava, né? Há um tempo atrás, me deixei influenciar por pessoas que falavam mal dos perfumes da Ciclo. Que não tinha projeção, que não tinha fixação, que era só embalagens lindas. Eu acabei passando, né, despercebida. E nunca me atentei a comprar os perfumes da Ciclo. E agora eu conheci esse aqui, ó. Conheci nessa loja aqui, gente. Essência do Cheiro. Que é a antiga guarda de cheiro, pra quem mora aqui em Jacobim, né? Antiga guarda de cheiro, agora é a essência do cheiro que fica no calçadão, tá? Comprei esse Hello Hello, paguei 72 reais nele. Por quê? Porque eu sou uma pessoa mais imediatista, né? Eu não quis esperar, assim, muitos dias pela internet, pagar frete. Então, paguei 72 reais com a comodidade de ter o perfume já em minhas mãos. Então, assim, vou apresentar pra vocês essa coisa linda. Vem acoplado nessa latinha. Vem bem guardadinho, bem arrumadinho. Olha, gente, com as espuminhas. Essa latinha você pode reutilizar pra porta-pincéis, porta-caneta, que fica lindo. Vai decorar o seu ambiente aí do escritório, de trabalho. Fica lindo também. Olha, maravilhosa. E o perfume, meu amor, é esse aqui, gente. Na K12, minha filha, tu arrasou com essa coisa linda. Rosinha, gente, olha. Eu amo essa bolha do cor-de-rosa. Eu amo esse universo perfumado dos perfumes cor-de-rosa, na cor-rosa. Eu amo. E esse aqui me encantou, tanto no frasco, quanto na fragrância, em tudo. E é por isso que eu quis dividir com vocês. A tampinha, ó. Tem glitter na tampinha. Não sei se dá pra aparecer aí, tá vendo? Tem glitter, ele vem 100ml nessa frasquinha rosa. E você olhando pra esse frasquinho, você vai falar Suze, é perfume de menininha mulher. Né? Um perfume infantil juvenil, não tem nada, Suze. Mas, gente, o ponto X é esse. Esse perfume vai te surpreender de um tanto, assim como me surpreendeu. E eu tô apaixonada. Como eu disse, eu me apaixonei pelo cheiro, pela fragrância, pelo preço, pelo desempenho, por tudo. Projeção e fixação incrível na minha pele. E eu tô assim, fascinada, impactada com essa coisinha linda. E eu tinha que dividir com vocês, que são minhas amigas. Então, o que que eu achei dessa maravilha? A ponto de convencer a você que tá em casa, aí na loja, sentir, na Renna, em Riachuelo. Vai e sente. Se você já conhece, deixa aqui abaixo nos comentários. Se você não conhece ainda, pega uma oportunidade aí. Não compra assim rapidamente. Vai na loja, sente. Depois vocês me contam. O que que vocês acharam dessa maravilha, gente? Tô apaixonada, tá? Tão fofo demais. Ah, desempenho tão maravilhoso. E ele tá classificado como oriental gourmand. O que que eu entendo de oriental gourmand, gente? É um perfume que vem com a baunilha mais diferenciada. Uma baunilha mais... Mulherão? É isso. É isso que eu entendo. Ele vem com a baunilha diferenciada. Uma baunilha indiana, puxada pras flores. Bem mulherão. E é esse o ponto X que fez com que eu me apaixonasse por esse perfume. Perfume bem mulherão. Uma mulher, assim, sensual. Pra sensualizar mesmo com os meninos aí. Pra você sensualizar esse lado mulherão que você tem. Colocar pra fora. Então, assim, surpreendente, sim. Maravilhoso, sim. Vou encher a boca pra falar pra vocês mesmo. Até porque eu peço perdão, pessoal, da Ciclos. Que eu julgava muito que era perfuminhozinho,inho. Perfumes infantos juvenis. E hoje eu tô aqui com essa bolinha na minha mão apaixonada, gente. Que delicinha que é essa fragrância. Que maravilha que é essa fragrância. Com pressinho bom que você vai surpreender. Tem tudo pra agradar muitas mulheres. Tem tudo pra agradar os meninos. Já que é um perfume que mexe com o imaginário masculino aí, né? Tem essa pegada doce, gourmandizada, gostosa. Então, eu indico muito que vocês conheçam. Esse doce abanilhado maravilhoso. Do perfume Hello, Hello com a Ná Cardoso. Em parceria com a Ciclos, tá, gente? Maravilhoso. Esse perfume, essa fragrância, ela contém tangerina. Eu coloquei aqui, antes de começar o vídeo. Ele contém tangerina. Vou falar pra vocês as notas, pra vocês entenderem. E aí, sim, vocês decidirem se vai gostar ou não. Porque através de notas as pessoas se acham, né? Se encontram. Então, assim, na saída desse perfume, eu sinto tangerina. Algo meio fresco, docinho, azedinho, por conta da tangerina. Algo até meio gélido, tá? Essa sensação da tangerina, ela fica por volta, assim, de um minuto, dois minutos. E logo após esse tempo de um minuto a dois minutos, ela vem chegando esse doce abanilhado, cremoso, muito gostoso. Então, o que é que tem nesse perfume? Tangerina. Ele contém mel. Ele contém chocolate suíço. Ele contém baunilha. Ele contém avelã. Ele contém rosa, sândalo, madeira de cachimê. Ele contém o que mais? Sarrava tonka. Então, assim, maravilhoso, gente. Um doce sensual, sexy envolvente. Maravilhoso. É aquela sensação de você sentir um perfume e você imaginar uma menina que está desabrochando, sabe? A menina que está desabrochando, já partindo para aquele lado da mulher, mulherão, fatal, é isso aqui. Menina, quando ela está desabrochando, né? Quando ela sai da certa idade lá, que ela vai saindo da fase menina, aquela coisa do romantismo e tudo mais, e vai passando para a fase mulher, é bem isso que eu sinto nessa fragrância. Uma delícia mesmo. Na minha pele, ele abre muito azedinho por conta da tangerina. Como eu disse, logo uns dois, três minutos depois, ele vai chegando, assim, um doce abanilhado muito cremoso, muito gostoso. É um perfume diferentão. É uma baunilha que eu considero ela diferente, por quê? É uma baunilha trabalhada com flores aqui. É uma baunilha trabalhada com as flores e a rosa em evidente. Eu sinto essa rosa aqui em evidência com a baunilha e um cremoso aqui, uma parte cremosa, gostosa, trazida por conta da avelã, gente. Vocês sabem que a avelã traz essa cremosidade, né? Além de tudo, também tem o caramelo aqui. Então, tinha tudo para ser um perfume doce, enjoativo. Algo que te lembra, que te puxa, assim, para o lado do gourmand, sabe? Aquele perfume que te puxa para o lado do gourmand. Caramelo, fava tonka. Mel, chocolate suíço. Tinha tudo para ser enjoativo, né? Mas esse aqui é diferentão por conta das flores, por conta da rosa, que envolveu todo esse perfume aqui nessa baunilha. Ele deu um ar todo diferente, gente. É uma baunilha diferente. É uma baunilha indiana misturada a esse doce. Fica um doce cremoso, abalinhado, maravilhoso. Não tem como eu explicar para vocês, porque eu nunca fiz curso de perfumista. Eu não sou perfumista. Eu tento passar para vocês as percepções que eu sinto, quando eu sinto ele na minha pele. Então, é assim que eu consigo definir e decifrar um perfume para vocês, tá, gente? Perfume de saída fresca. Logo depois, um doce abalinhado, cremoso, envolta com as flores, com a rosa em evidência, né? Trazendo uma cremosidade maravilhosa, gente, por conta da avelã. É perfeito. É perfeito. Vocês só sentindo na pele aí, para vocês saberem como é, para vocês identificar a fragrância como é o olfato de vocês. E não tem como eu ficar aqui explicando, 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 se você não colocar na tua pele e sentir. É apenas sentir. Sinta e depois volta aqui nos comentários e me conta o que é que vocês acharam dessa fragrância. Se você que tem em casa que gosta de perfumes doces, sensual, nessa pegada mulher, mulherão, sabe? Você vai gostar desse aqui com certeza, porque não é um doce joativo que te lembra comida, que te lembra doces, sobremesas. Não, é um doce envolvente, é um doce mulher. É uma baunilha trabalhada com um lado floral muito gostoso. É uma baunilha envolvida com as flores, muito gostoso. Então, assim, gente, perfume surpreendente, como eu disse, de preço bom, qualidade boa, o desempenho incrível na pele. E eu não tenho como indicar para vocês. Eu não tenho como não indicar para vocês, porque é simplesmente show, é top. Então, assim, conheçam, passem nas lojas Renner, eu acredito que tenha, Riachuelo, Marisa. E depois vocês me contam o que vocês acharam dessa coisinha doce, baunilhada, cremosa, gostosa, gente. Que doce, baunilhada, cremoso, gostoso, meu Deus do céu. Ai, dá até uma aflição. De tanto amor que a gente tem para essas coisas, gente. Como eu disse, eu amo esse universo perfumado. Eu amo tudo que está envolto desse universo assim. E quando eu encontro um perfume assim que surpreende, e esse aqui me surpreendeu, eu precisava vir aqui comunicar vocês, dividir com vocês. Porque, assim, gente, é um achadinho maravilhoso, tá? Então, é isso. Dito isso, fico por aqui com essa resenha do Relô Relô com a Naga Ardosa em parceria com a Ciclos. Conheçam, depois vocês me contem. Eu paguei R$72,00, mas eu acredito que vocês vão encontrar por menos de R$60,00. É bem baratinho. Enfim, conheçam. Afinal, conheçam. Depois me contem, tá? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa teu like. Se inscreve por aqui, por este canal, para ficarmos mais juntinho. E espero agora em 2021, né? Que Deus nos abençoe com muita saúde. Com muita coisa boa, para podermos estar aqui. Passando essa energia boa, dividindo coisas boas com vocês, né? Se assim Deus permitir. Porque Deus em primeiro lugar sempre, tá, gente? Muito obrigada pelo carinho de todos. A gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Com esse perfume lindo que eu conheci. Tô apaixonada. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.